Fala galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal No vídeo de hoje estamos aí para mais um vídeo de Pokémon Mundos Elementais Para vocês, velhos, no vídeo de hoje eu vou estar gravando aí para vocês Gatcha, é isso mesmo, eu sei que a galera gosta de Gatcha Semana passada eu estava fazendo muito vídeo aí Mais vídeos aqui de dicas, essas coisas assim Mostrando algumas funções dentro do jogo, tá? E dessa vez eu estou resolvendo fazer aqui Uma coisa mais de entretenimento, tá? Apesar que também pode ser que me ajude bastante, tá? Eu já mostrei para vocês como vocês conseguem TM aqui dentro do jogo Só que existe, e já falei sobre essa, esse outro maneiro aqui da outra vez também Só que eu não rodei, né? Mas existe aqui a maneira pelo Gatcha, tá? Que é aqui, ó, no Gatcha aqui em cima, tá? Eu ia fazer, eu tenho 52 moedinhas dessa daqui, tá? Porque está rolando um evento aqui, ó Ou acabou o evento, enquanto você estiver vendo esse vídeo, acabou o evento, tá? Onde que eles estão vendendo, cara? Algumas paradinhas aqui, ó É para você comprar aqui Tá vendo? Eu comprei aqui, tá bom? Beleza? Então, cara, é o seguinte Eu vou fazer Gatcha aqui de TM, tá? Porque eu estou precisando de algumas TMs aí E esse vídeo aqui é mais por entretenimento, tá? Não aconselho vocês a fazer Gatcha dessa maneira Vai lá competir, monte o seu time melhor E consiga mais aqueles disquinhos assim que você consegue para fazer TM, tá? É a maneira mais correta possível, tá? A não ser que você for para o desespero Tiver uma promoção igual a essa que tem aqui, ó Aí até compensa, tá? Vou estar fazendo aqui, ó Os TM Qualquer coisinha, cara Eu vou precisar o de item O de item também Se eu quiser fazer, dá para fazer também, ó Vamos ver os prévios, ó Os itens que pode vir, tá? Mas eu vou priorizar aqui O Gatcha hoje de TM, beleza? Vamos lá, talvez Qualquer coisinha eu faço dois logo, né? Faço Gatcha de TM E faço Gatcha de item No mesmo vídeo Vambora, vambora Vamos ver como é que vai ser De princípio vai ser de TM, tá bom? Vamos lá, então Vamos lá Dez vezes aqui, vamos ver quais são as... O que vai vir Moeda Gatcha Calda Ganhei um calda de ferro aqui, ó De interessante Peguei aqui um soco dinâmico também Que pode ser interessante Bloquear Nem tanto O resto é tudo É... Comum, né? Sonic Boom Rugido Constrição Tem dois itens São dois TM que eu quero muito, cara Que eu quero muito Pegar Eu acho que eu não sei Se vai ter aqui Bom, tiro de lodo, né? Ou... Na verdade é bomba de lodo Que eu quero Não é nem esse, cara Que eu tô querendo Aqui, ó Tá bom? Aí tem outro também, tá? Beleza? Deu pra vocês entenderem aí Vamos tá rodando de novo Mais uma vez De dez Pra gente ver Olha, rapaz Ganhei aqui, ó Uma esfera de aura aqui Que é lendário, tá? Ganhei um item lendário aqui Bastante Gostei, hein? Gostei de ter ganhado um itemzinho lendário aqui, ó Top demais, velho Top demais Então, cara Rodei aqui Vamos fazer de item, né, mano? Vamos lá Vamos fazer de item Tá aqui item Dez vezes aqui de item também Vamos lá ver Talvez a gente consiga Itens legais aqui, né? Conseguimos itens interessantes Pedra dura E... É É, aqui A faixa de foco aqui A gente pode resistir Ao ataque de KO É interessante Tem alguns itens legais aqui, mano Vamos lá Girar de novo, né? Vamos ver Talvez a gente ganha O melhor ainda Como foi no TM, né? Ah, olha aí Olha aí Eu ganhei um lendário aqui, ó Orbe Tóxico É uma bola estranha Que envenena gravemente O detentor Durante a batalha, tá? Isso aqui, cara É... Tem pokémons que você usar Combinado com isso aqui Que te deixa envenenado Que pode ser muito bom, tá? Então, cara Basicamente é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Esses 10 aqui Eu vou deixar pra me rodar aqui, ó Um gachapão Outra hora Qualquer dia desse, tá? Então, cara Valeu, então Fica assim Eu vou nessa Não se esquece De deixar aquele seu like E de se inscrever aí no canal Beleza? Valeu, galera Fica assim Até mais E fui Fui